A imagem do Neymar fazendo uma cadeira extensora lá, uma baita dor no processo de recuperação dele. Eu não sei se o Alê tem essa imagem aí e se os nossos ouvintes, internautas, telespectadores conseguiram também assistir essa imagem do Neymar. Ele está lá num trabalho de recuperação para a cirurgia no joelho e ele está fazendo um baita esforço lá na cadeira extensora. E na hora que ele termina ele está exausto ali porque é isso, né? A recuperação de uma lesão como essa é bem difícil, é bem traumática. Ainda mais para quem não leva tão a sério assim a sua recuperação, né? Sem querer dar uma indireta, mas já dando, né? É, mas a gente vai achar aí daqui a pouquinho o Alê que encontra tudo rapidinho aí, né? A gente vai dividir essa imagem aí porque já que nós estamos falando de lesões e cirurgias e de recuperação, né? A CBF, Capri, ela está acompanhando tudo que o Neymar está fazendo, segundo o Rodrigo Caetano, né? Falou para a gente assim. Quando ele estiver com as mínimas condições de jogo, ele vai ser chamado. Ele tem que jogar. Com as mínimas condições. Ele tem que jogar porque ele é muito melhor que qualquer outro jogador hoje do atual time da seleção brasileira, é isso? Você perguntaram para o Marcos Braz, né? Que ouviram lá no Rio que ele poderia vir para o Flamengo. Isso. Aí ele deu risada, né? Olha. Que hoje é impagável. Olha. Mas que se abrirem um caminho, ele vai para cima. Olha. Marcos Braz falou isso. Olha, eu já falei minha teoria aqui. Eu acho que o Neymar, ele volta ao Brasil em 2024, no final de 2024, 2025 talvez, para jogar no Flamengo e encerrar a carreira no Santos. Me arrisco a dizer isso. Eu estou vendo a matéria. Você pediu a imagem aí. Olha lá. Olha o Neymar ali. Olha lá o Neymar, quem está com a gente no YouTube, está vendo a imagem do Neymar fazendo um baita esforço ali na cadeira extensora. Faz parte do processo de recuperação. Sim. É que eu estou...